Está começando mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, sempre agradecido pela sua audiência, pela sua família, desejando toda sorte de bênção para sua casa. E hoje no Antenados na Geral, nós vamos tratar de um tema que é como ser cristão sem religiosidade. Será que dá para ser cristão sem ser religioso ou todo cristão é religioso? Para participar do programa de hoje, eu convido ele que é líder do projeto O Tempo é Agora, pastor Michael Lima. Valeu, obrigado pelo carinho, que agradecer a todos vocês e que o Espírito Santo nos conduza. E ele também que é pastor, presidente da Igreja União em Cristo, pastor Alan Cramo. Muito bom estar aqui mais uma outra vez e eu sei que o Espírito Santo vai nos conduzir para a sua vida e para as nossas vidas. Vamos crescer juntos. Também para participar, convido ele que é pastor de jovens da Primeira Igreja Batista em Saquassu. Ele também é teólogo, pastor Renan Fernandes. Seja bem-vindo a Antenados. Boa tarde, Pablo. Boa tarde aos colegas que aqui estão. Estou hoje numa mesa de amigos e isso é muito legal. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Espero que o Espírito Santo, como já foi falado, possa nos iluminar e alcançar através daquilo que ele deseja nos ministrar nessa tarde, todos os telespectadores. E ele também que é pastor e mestre em teologia, licenciado em filosofia e comentarista da Bíblia Apologética, pastor Ailton Bezerra. Seja bem-vindo. Muito bom, Pablo, poder estar aqui. Deixando um abraço para o André e para toda a Rede Boas Novas, encontrar aqui os amigos e conhecer aqui o pastor. Vendo pela primeira vez é um prazer também. Eu tenho certeza que o programa vai ser abençoador e esclarecedor, porque o tema é muito pertinente. Você tentar circundar entre a religiosidade e a questão da vida cristã, eu acho que vai ser legal e que Deus abençoe pelo tema. E cada telespectador não sai daí não, que o programa está top. Então vamos lá, quero fazer rapidamente a leitura da abordagem, para a gente começar aqui através do nosso bate-papo e perguntas também. A abordagem é o seguinte, o conceito da palavra religião significa religar, reconectar as tradições. Os dogmas da igreja constituem o que entendemos por religião cristã. Mas isso tem nos transformado e nos feito ser apenas seguidores seguidores de uma religião. A proposta de Cristo não foi nos transformar em religiosos, mas sim em seus discípulos. Como ser cristão sem religiosidade? Vamos jogar essa batata quente aí para os pastores responder. Será que existe uma diferença entre cristianismo religioso e um cristão não religioso? Porque a gente sabe que o próprio Cristo nos chamou para ser discípulos. Não apresentou nenhuma religião. Até no seminário teológico estava dando aula na semana passada, falei sobre isso. Jesus é cristão ou não? Nós temos que definir alguns conceitos. Por exemplo, vamos começar então pela ideia do religare, né? Tiago 27. Tiago vai dizer o seguinte, que a verdadeira religião para quando nosso Deus e Pai é esta visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se a si mesmo contaminado do mundo. Então, a verdadeira religião tem o aspecto horizontal e o aspecto vertical. meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com o próximo. Então, nesse sentido, o homem é religioso quando ele se liga a Deus e vive essa praticidade. O problema é que o termo religiosidade, ele se tornou um termo subjetivo, porque atrelou-se ao dogma e às denominações, o que velou e fechou a porta ou abriu porta para muita coisa que não tem muito a ver com o cristianismo. A Bíblia vai dizer em Atos 11, 26, que os cristãos, ou melhor, os discípulos, pela primeira vez foram chamados cristãos. O termo surge aproximadamente no ano 50, se eu não estou enganado aqui dentro da ideia cronológica. Então, pela primeira vez foram chamados cristãos. A palavra cristão, ela tem originário na ideia do cristianói, os pequenos cristos imitadores, pessoas que imitavam a Jesus. Então, eles não viram nele o protocolar de uma religião, mas sim a persona de Cristo, a pessoa de Cristo, através da atitude deles. Então, você tem a religião e você tem a ideia do cristão. Agora, você fez, dentro da pergunta, um outro aspecto ainda, a religiosidade. No sentido da religiosidade, seria quando o cidadão diz que tem essa ideia da verticalidade, o relacionamento com Deus, mas o seu relacionamento horizontal, ele é zero kid. O religioso, ele é alguém que ele externa, desexterna, uma religiosidade, mas ele não externa uma espiritualidade de um verdadeiro cristão. Certo. Só para me concluir rapidinho. Então, uma espiritualidade, é aqui que está o problema. Por exemplo, você pode ter um cristão, um líder, um pastor, sei lá o que for, vaidoso, soberbo, presunçoso, que não consegue se relacionar com as pessoas. E você pode ter um ímpio, que ele é dócil, hospitaleiro, amigo, gente boa. Aí o cara entra em crise. Por quê? Porque esse líder, ele é religioso e o seu nível de espiritualidade está lá embaixo. E o seu cristianismo está muito pequeno. Então, religião verdadeira é aquela que me liga a Deus, mas também me faz me ligar aos homens. Como é que a gente consegue discernir uma pessoa, um cristão religioso e um cristão não religioso? Como é que a gente faz para identificar? Porque pode ser que tenha alguém aqui do outro lado da telinha, das boas nove, que não sabia. Será que eu sou um cristão religioso ou não sou um cristão religioso, apesar de ser cristão? Como é que a gente faz esse discernimento, essa divisão para identificar um cristão religioso e um não religioso? Então, Paulo, Jesus vai chamar essas pessoas de sepulcros caiados, os religiosos, que são aqueles que têm um estereótipo todo bem estruturado, bem montado, mas o seu interior ele é vazio. João, ele vai dizer na sua carta que é impossível amar a Deus a quem a gente não vê se a gente não consegue manifestar amor por aqueles que a gente vê, que a gente tem acesso. Então, a característica primordial de uma pessoa que é uma pessoa que a religiosidade dela é na horizontal, é para Deus, mas também é na vertical, uma pessoa que não é um sepulcro caiado, que ela não é vazia, que ela não é interiormente desabitada, pode-se dizer assim, é se ela manifestar amor pelo próximo. Porque não existe como você ser cristão, ser um imitador de Cristo, ser um pequeno Cristo, se você não amar pessoas. Porque o Evangelho, ele é todo voltado para pessoas, para amar pessoas. Jesus, ele amou pessoas. Então, o grande problema é que a gente perde essa perspectiva. E é aí que a religiosidade entra. Quando ela tira, ela aprisiona o povo, de certa forma que o povo não vai conseguir manifestar esse amor por pessoas. Ela vai se tornar religiosa manifestando amor por coisas. Ela vai ser estereotipizada, mas ela nunca vai buscar entender as pessoas, amar as pessoas, ajudar as pessoas. Então, essa é uma característica. É tipo, eu entendi, é tipo como se a pessoa estivesse presa mais a um protocolo do que a essência que é a verdadeira religião, né, Michael? É amar órfão viúvos necessitados. Que, na verdade, você usa a palavra que eu acho que, para mim, define alguém religioso ou não religioso. Embora, nem sei, como o pastor Otter Bezerra disse, se esse termo religioso é adequado para definir alguém, enfim. Eu acho que está ligado a ser ou não ser. Eu penso, eu acho que está muito melhor dizer se era ou não é do que dizer religioso ou não religioso. Porque, às vezes, pode ser que a palavra religiosa ela caiu numa galhofa e está usando de maneira pejorativa, mas nem sempre ela é tão ruim quanto parece. Eu acho que está ligado à essência, está ligado à vida. Eu penso que está ligado ao estilo de vida, a um comportamento. Eu bato numa compreensão que é a cristã, que Cristo, a proposta dele foi trazer o reino de Deus. O reino de Deus é Deus no controle, é Deus no comando. É pessoas submetidas à ordem, a direções, a diretrizes, a amparo. Enfim, quando a gente se submete à vontade de Deus, naturalmente você vai viver aquilo que Ele quer. E isso você se submete com satisfação, você se submete com prazer, porque você entende que Ele é um Senhor bom. Então, eu penso que forjar alguma coisa, porque está muito ligado a alguma coisa muito mais interna do que externa. É o caráter que se transformou, é a vida que mudou. Um dia eu recebi uma mensagem de alguém dizendo para mim, para a gente orar pelo padre Fábio de Mello para ele se converter. E eu falei assim, pelo amor de Deus, a gente está aqui. Será que só quem frequenta a igreja evangélica que é de Deus ou que é salvo? Enfim, são algumas compreensões tão absurdas e inúteis que são invadidas no nosso movimento e que a gente vai propagando isso. Eu acho que está ligado à vida, está ligado ao estilo de vida. Se eu respondo a tua pergunta quando você fala, como é que a gente consegue identificar? É muito importante que a gente tenha um relacionamento com as pessoas. É importante que se viva relacionamento. Quando se há essa relação que a estrutura denominacional desenhou, que é encontrar no culto do Mingo e voltar para casa, a gente cria pessoas com um aspecto, mas que não tem um estilo de vida. Esse que é o grande problema. Quando parte para uma relação de vínculo, que é o que a igreja aponta, a gente estudou e calculou lá a quantidade de vezes que no Novo Testamento fala uns aos outros. Fala-se muitas vezes, mais de 40 vezes a expressão uns aos outros na Bíblia. Eu penso que a ideia da igreja é viver relacionamento. E eu acho que no relacionamento à religiosidade, ou o que não é, ele é exposto. Boa. Eu queria apresentar outro aspecto. Lucas capítulo 13 vai dizendo que Jesus Cristo, ele entra na sinagoga. Ele encontra uma mulher que há 18 anos está presa por um espírito maligno e curvado. O espírito de enfermidade, presa por Satanás. Aí Jesus faz algo que a tradição não permitia. No sábado não se podia fazer nada. Inclusive nem aliviar a dor de ninguém. Alguém sofrendo espiritualmente. Jesus Cristo chega, expulsa aquele demônio e o responsável da sinagoga fica muito irritado. Por quê? Porque havia uma tradição que tinha que ser respeitada. E a tradição não foi respeitada. Ele não se preocupou com a vida. Ele não teve misericórdia com a vida. Então, pegando esse gancho, eu vou dizer o seguinte. Que os religiosos, eles se prendem a muitas formalidades. Eles se prendem a muitas regras, muitas leis. E essas leis se tornam maiores do que a vida. Eles não se preocupam com o sofrimento. Eles não têm misericórdia. Os religiosos são aquelas pessoas que, vendo uma pessoa pecar, eles vão apedrejar essa pessoa. Como aconteceu com aquela mulher que foi apanhada no ato do adultério. E apresentaram para Jesus. E aí, o que você fala? O que você ministra como rabino? O que você nos ensina a esse respeito? E Jesus nem escutou eles. Jesus apenas ficou escrevendo na areia. E depois diz, aquele que nunca cometeu esse pecado, que lance a primeira pedra. Eles foram saindo, a Bíblia diz, do mais velho até o mais novo. Significa o quê? Do mais sem vergonha até o menos sem vergonha. Do mais religioso ao menos religioso. Então, o religioso, ele não se preocupa com a vida. Ele se prende com um conjunto de regras. Tu vai ver uma coisa? Uma certa feita, lá na igreja, todo final do ano nós temos o Réveillon, nós festejamos, se alegramos. E os jovens da igreja, e várias pessoas estavam dançando, cantando e dançando. E tinha uma irmã que foi convidada. Ela ficou horrorizada. Ela ficou olhando isso. E quando terminou, ela me chamou de lado. Pastor, eu sou convidado, e eu estou vendo que essa igreja tem, o demônio está no meio da igreja. Eu falei, mas, irmã, me explica como. Falou, pastor, olha primeiro, as jovens estão de calça comprida. Vamos abrir o verbo? Estão de calça comprida. Pastor, ela me olhou, estava de calça jeans, com tênis, ela me olhou de cima para baixo. Pastor, pastor, eu preciso rever, pastor, eu preciso se converter. Ela me disse que eu preciso me converter, gente. Ela falou, a igreja precisa voltar para Cristo. Eu olhei para a irmã e falei, irmã, sabe o que é o religioso? O religioso, ele se preocupa mais com o aspecto externo do que a essência. Isso, julga a pessoa por aquilo que ele vê, e não por aquilo que os olhos de Deus veem, o interior. A gente acaba conversando. Eu queria dar um exemplo clássico, rapidinho, de Atos 10, 28. Pedro, ele já estava, já tinha andado com Jesus, passado todo aquele processo, e ele tem um sonho, uma visão, uma êxtase, uma experiência espiritual. Eu costumo dizer que experiência espiritual, cada um tem a sua amizade e continua. A gente não discute por causa disso. E ele, Pedro, tem essa visão. E, de repente, Deus manda que ele come. Ele fala, não vou comer isso nada. E depois ele vai entender que era para ele ir na casa de Cornélio. E o fato curioso é que Deus ouviu a oração de Cornélio. No parâmetro que estabelecido por aquele protocolo religioso, Deus não ouviu nunca um Cornélio da vida. E Deus ouviu o Cornélio. Depois, quando ele chega na casa de Cornélio, a palavra dele, Atos 10, 28, você pode conferir em casa, você é telespectador aí do programa, diz o seguinte, não é lícito um homem circunciso a entrar na casa do ensino? Tipo assim, vou traduzir a linguagem aqui do carioca. Não é lícito um servo de Deus, santo, entrar na casa do endemoniado? Tem um filho do capeta, mas eu vim aqui. Então, mais ou menos isso. Então, o religioso é isso. Ele se acha superior ao outro, tem esse estigma de superioridade espiritual. E foi o que a mulher lá tentou fazer na nossa igreja. Julga todo mundo. Julga todo mundo. Mas é exatamente isso que a gente está chegando aqui no mundo do mundo comum. Porque o péssimo religioso é esse que valoriza mais dogmas do que a vida. Porque a boa religião, quando o dogma, quando a disciplina serve para beneficiar, tudo bem. Mas quando... Eu até disse uma vez isso na pregação, falando que o contato estéreo com o sagrado faz muito mal, pior do que... Traz mais prejuízo do que lucro. É você ter contato só pelo dogma, só pela disciplina, mas não por paixão, por coração, por entrega, né? Aquela velha frase que diz que o mesmo sol que endurece o barro amolece a cera. Então, quando você se relaciona com o sagrado de forma errada, aquilo pode trazer um gelo para a sua alma, uma frieza espiritual no seu relacionamento com Deus. Então, existe a boa e a má religião, mas a gente está aqui criticando um péssimo religioso, né? Aquele que se relaciona com Deus só por obediência a dogma e a doutrina e não a um quebrantamento, uma regeneração verdadeira, né? Então, você que está aí do outro lado da telinha da Boas Novas, não saia, porque o Antenados volta já, já. Estamos de volta para o segundo bloco do Antenados na Geral. Eu quero lembrar você que você pode participar também do programa. Você pode enviar mensagem, você pode enviar texto, você pode gravar até um vídeo no WhatsApp e enviar para a gente, para a gente passar aqui na telinha da Boas Novas e você participar, porque estamos aqui para esclarecer todas as suas dúvidas. Inclusive, você pode compartilhar também o nosso site www.boasnovas.tv e assistir no Android, no iPhone, aonde você for. Pastores, vamos lá. O que vocês acham? É errado a gente dizer que não temos religião? Será que a gente, já que a gente está criticando tanto a religiosidade, então a gente deve dizer que não temos religião ou temos religião? Então, vamos lá. A gente tem que entender que a gente está no programa, a gente tem que tentar, no mínimo, ser didático. Então, por exemplo, se eu falar que eu não tenho religioso no aspecto antropológico, social, eu estou negando uma realidade. A etimologia da palavra. Nesse sentido, todos nós aqui professamos uma fé e temos uma religião. Que nós professamos a religião cristã. Vamos com todos nós aqui, independente da Matiz, se é Batista, Assembleia de Deus, ou é União em Cristo, ou se é a igreja dele. Que não tem nome. Que não tem nome, mas é igreja. Nem parede. Nem parede eu não tenho. Não, até porque, é até interessante que Apocalipse 2, o senhor falou, e é até interessante falar isso aqui, em Apocalipse 2, ele falou, eu vou até você, vou mover o candinheiro. Eu estava ministrando e falei, uma série Apocalipse, falando que o que é igreja, o CNPJ, não é estatuto, não é rendimento interno, que faz ser igreja. Glória a Deus. Não, isso aí é certo. Isso é real. É difícil de pessoal entender isso. Não, sim, isso não faz ser igreja. Igreja somos nós. A grande questão das estruturas são questões sociais, antropológicas, humanas, que dão o norte para o ser. Tanto é que você pertence, essa questão religiosa. Eu sou da denominação batista, mas eu sou do reino, então minha visão é o reino de Deus, ele é a união em Cristo. Então, todos nós, nesse sentido social e antropológico, eu não sei se vocês concordam, somos religiosos. Se você for fazer uma entrevista, não, você é religioso. Ué, tanto é que no próprio país, por exemplo, o Testemunho de Jeová, não aferindo a questão da doutrina, que na minha visão está totalmente comprometida no sentido de evangelho, mas eles, inclusive, não praticam o civismo. Eles não vão ao quartel, eles não vão votar, não participam de nada. E o país respeita, até porque o país é laico. Então, Pablo, nesse sentido, nós somos religiosos. Somos religiosos. Não sei se vocês concordam. Pablo, eu queria dizer uma coisa. Você pergunta para alguém qual é a tua religião. Algumas pessoas, de maneira equivocada, vão dizer, eu sou batista, eu sou assembleano, eu sou, eu falo, não, isso aqui não é religião, isso aqui é a tua denominação. Vamos lá, qual é a tua religião? Eu sou budista, eu sou xintuísta, eu sou ubandista, eu sou cristão, eu sou protestante, reformado até, eu digo, peraí, isso aqui não é religião. Eu tenho uma religião. A minha religião é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que me religa a Deus, que me trouxe de volta a Deus, num relacionamento que fui destruído pelo pecado que entrou no mundo. Então, todos nós, se se perguntar qual é a tua religião, a verdadeira religião que nós deveríamos dizer é, Jesus Cristo é a minha religião. E nada mais. Mas essa é a nossa resposta teológica. Teológica, sim. Mas a questão social, antropológica, você e eu, e todos nós aqui, somos tidos como religiosos. Inclusive, o ministro de confissão religiosa no Brasil, para a Constituição, ele vive de esmola. É verdade. Agora, se a gente alimentar uma confissão sociológica, será que isso pode trazer um prejuízo para aqueles que não sabem, são ignorantes? Porque as duas respostas estão certas. Eu entendi perfeitamente, pobre. Eu acho que essa discussão está ligada à religiosidade por conta de prática. O cara não bebe, o cara não fuma, o cara não faz tatuagem, o cara não vai para a balada, não sei o quê. Então, a gente volta para a estaca zero quando a gente acha que o fato de a gente ter uma religião é algumas coisas que a gente se abstém. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. Se eu disser para as pessoas que a minha religião é o cristianismo, por quê? Por que a minha religião é o cristianismo? Eu não tenho religião, eu vou dizer aqui. Eu não tenho porque eu sigo uma pessoa. Eu sou seguidor de um homem. Eu não sou seguidor de um movimento. Eu não sou seguidor de uma denominação. Eu não sou seguidor de um grupo. Eu sigo Cristo. Eu sigo um homem. Assim como os budistas seguem o Buda, assim como os kardecistas seguem o Allan Kardec, eu sigo um homem chamado Jesus Cristo. E é simples, que todos deveriam entender isso. Só que a gente acha que o fato de termos uma religião, até no termos mais adocicado da ideia, a gente ainda tem a ideia de que a gente é cristão. Mesmo entendendo a ideia da religiosidade, a gente diz que a gente não tem religião ou tem, simplesmente baseado em quê? Pelo fato de a gente estar se abstendo de alguma coisa? Eu penso que o meu estilo de vida vai expressar o Cristo e não uma religião. O meu estilo de vida vai expressar a semelhança que eu tenho com ele, na prática, no comportamento, como eu vou tratar as pessoas. Porque na cabeça de muita gente, eles são religiosos porque eles frequentam uma igreja. Na cabeça de outros, eles são religiosos porque eles frequentam um templo de uma outra denominação ou qualquer denominação religiosa. Não estou falando nem só de cristã. Eu penso que todos os cristãos seguem a Cristo. Cristo é a minha religião. É o meu estilo de vida. O problema é quando esse selo religioso, a pessoa acha que isso é uma credencial para uma salvação. Esse é também o grande problema. Mas eu só queria repetir antes do Allan falar o seguinte, que ambos, todos os dois, concordam plenamente, mas no aspecto social e antropológico, nós somos religiosos. Ninguém vai... Essa é a nossa leitura. Mas por que eles definem isso na antropologia social? Não, vai definir por quê. Todo ser antropológico, se você estudar antropologia cultural, ele veio da África. Seja África, seja Brasil, qualquer país, todo ser humano, ele é resultado de suas crenças e valores. Então, crenças e valores emitem uma ideia religiosa. Seguindo também, mesmo eu tendo uma compreensão fora da religiosidade... Não, a nossa compreensão pode ser diferente, fora do quadrado. Não, a minha caminhada. Então, eu posso ser diferente do religioso, o religioso que a gente defamou aqui, entendendo que eu não sou igual a ele, e se me deu a nominha no religioso, por quê? Mas todo mundo vai te ver como? Independente. Então, aí que está a ideia das pessoas. Aí a pergunta é, eu posso dizer que tenho religião? Rapidinho. Ele vai na entrevista. Pastor Yanto Bezerra, a pergunta é, eu posso dizer que tenho religião? Aí a minha resposta é, eu não tenho religião. Sim, sim. Independente do que a antropologia social vai dizer a meu respeito, eu não tenho religião. Tu vê que é muito subjetivo, né? Até porque... É, Paulo, mais um segundo. Ele pode falar assim, no teu caso. Não, mas eu não tenho igreja, no sentido templo. Mas tem igreja. Claro que tem. Tem pessoas. Tem povo. Não vai mudar, irmão. Às vezes é que eles estão mesmo de nomenclatura, só identificação, né? Mas ninguém fala ô moto, ô carro. Se eu falo, eu estou indo na igreja, é porque eu não entendo que igrejas são pessoas. Se eu entendo igreja como pessoas, eu não estou na minha altura. Não, mas expressão coloquial. Então, são compreensões. Expressões coloquiais, que é natural isso aí. Senão eu vou querer... Aí eu vou ser religioso. Não, não, mas isso não cria pecado. Isso não é pecado. E vou digamatizar a pessoa. Mas então, eu não vou criar essas tigmas sobre ninguém. Dê um pedacinho de bolo pro... Vamos lá. Eu queria pegar, voltar a etimologia da palavra religare no latim. Religar o homem não a Deus. A gente tende a traduzir religare como religar o homem a Deus. E não é. É religar o homem ao divino. Porque o religare, ele se aplica a qualquer religião. Voltando pra antropologia também. Eu não quero puxar a sardinha pro Ailton não, mas a gente pensa bastante semelhante em muitas coisas. O ser humano, o ser humano é religioso na sua essência. Ponto. O ser humano é religioso na sua essência. Ele pode negar, mas ele é religioso na sua essência. O ateu é religioso. Porque quem é a divindade do ateísmo? É a ciência. Por mais que eles neguem isso, esse fato, ele é um religioso. Ele está prestando a reverência, a divindade a alguém. Ele tem algo divino. Alguma coisa divina. Então, o religare é religar o homem ao divino. Então, todo ser humano, ele é religioso. E você pode olhar a história da humanidade. Você vai ver que ele sempre vai ter condutas religiosas. Por mais que ele negue isso, por mais que ele busque ser contra, por mais que ele pense que é errado. Eu não penso que ser religioso é algo bom. Porque a nossa concepção de religiosidade se perdeu no meio do caminho. Porque a nossa concepção de religiosidade é aquilo que foi falado aqui por todos. Eu acho que é algo unânime de pensamento entre todos. É quando você coloca dogmática, quando você coloca institucionalização acima de vidas, acima de pessoas, em detrimento a pessoas. Quando você coisifica o evangelho. Isso é religiosidade na nossa concepção. Essa é a nossa concepção de religiosidade. No entanto, todo ser humano é religioso desde a sua essência. O exemplo disso. A primeira religião do mundo, qual foi? Animismo. Eles ainda não tinham a compreensão do divino. Ainda não tinham a compreensão de divindade. Então, o que eles fizeram? Eles materializaram o divino. Então, isso é muito da religião. É a materialização do divino. É a necessidade de você ter contato com o divino. Isso é religião. Mas é porque a religião é inata no ser. O homem é um ser espiritual. Então, o espiritual, assim como eu tenho o lado físico, o lado bio e psíquico, eu, como ser psicológico, vou ter necessidades emocionais. Como ser bio, tenho necessidades biológicas. E como ser espiritual, tenho necessidade espiritual. Pode ser ateu, atoa, africano, brasileiro, paraíba, japonês. Não importa, é ser humano. Nesse sentido, a gente não tem como fugir. E o que deve mudar a mentalidade da igreja para acabar com uma religiosidade ruim, uma religiosidade falsa, que prejudica mais o nome de Deus, a imagem de Cristo, do que traz lucro, pastor Alain? O que a gente tem que mudar na cabeça desse povo? Qual é o tipo de ensinamento, qual é o tipo de metanoia que precisa acontecer para acabar com essa falsa religiosidade? Eu preciso ser espelho de Cristo. Eu preciso ser identificado como Cristo. E saber... O Cristo não era religioso? Também era... Porque ele também frequentava a China. Pelo resumo da conversa, sim. Com certeza. Ele era também, pelo resumo da conversa. Eu entendi muito bem. Mas agora, Cristo nos convida a nós nos espelharmos nele, sermos identificados... Não com a religião. Isso. Qualquer pessoa que nós vê tem que ver Cristo em nós. E não apenas dogmas, não apenas aspectos de como que o assembleano anda, como o batista anda, como que o presbiteriano anda. Isso aqui, o cristianismo está acima de tudo isso. O problema é quando nós colocamos isso acima do cristianismo. Boa, excelente. Excelente. É exatamente isso que a gente está querendo chegar. Porque você vai ver, os discípulos ali na igreja primitiva, eles guardavam o sábado também. Faziam toda a cerimônia na igreja primitiva. Tinha ali a liturgia judaica, porque é todo mundo judeu. Só que é aquilo que o pastor Alan está falando, né? É o evangelho acima de qualquer coisa. Isso que é bonito. Posso dar uma frase aqui que me impactou? Eu estava lendo o meu Face, aí eu vi um irmão que deixou uma frase que me impactou demais. Ele diz, vamos tentar, de várias formas, vamos tentar definir o que é o cristianismo. Mas o bonito é deixar o cristianismo, nós definir. Meu Deus, o que é isso? Então, nós vamos parar de ser religioso quando nós deixamos o cristianismo, nós definir. Passei, então, Jesus, levantou a mão? Não, não sei. Não sei se você se converteu. O evangelho vai definir se ele nasceu de novo, né? É isso mesmo. Porque às vezes a gente tem esses dogmas, né? Definindo pessoas por experiências externas. Quando, na verdade, o evangelho é uma metanoia. O pastor passou por uma experiência como essa, né? Com o pessoal no culto, com os irmãos lá, num momento de confraternização, e a pessoa estava buscando muito mais alguma coisa de um estereótipo do que algo que estava, de fato, dentro das pessoas, né? Enfim, eu penso o seguinte, se a pergunta dizendo que, como é que faz para mudar, né? A ideia é trazer Jesus de volta. Se a gente colocar Jesus de novo como centro da nossa vida, porque, deixa eu ser um pouco ácido aqui, todos nós temos essa certeza, né? Todos nós temos essa certeza. Eu prego, eu frequento igreja, visito igreja há muitos anos da minha vida, há uns 20 anos da minha vida, eu conheço pastores a toda semana. Eu prego em vários lugares diferentes a todo instante. Enfim, e a gente vai vendo, está todo mundo insatisfeito com a religiosidade, está todo mundo insatisfeito com a falta de aliança, está todo mundo insatisfeito com a nomenclatura de nome nacional que superou a ideia da unidade, do amor, da fraternidade, da lealdade, da pureza. Quem é o problema? Se está todo mundo insatisfeito, mas está todo mundo insatisfeito. Todo mundo fala para mim que está tudo errado, todo mundo que senta fala, eu peço igual a você, pastor, eu concordo com isso aí, eu vou cansar, não vou me parar de dizer a mesma coisa. Eu me reúno numa comunidade chamada Vila Kennedy, que tem mais, no último censo de um conselho de pastor que tentaram fazer e não conseguiu viver, existem mais de 250 denominações evangélicas na comunidade, mais de 250. E qual é a população? O tráfico de droga, 100 mil pessoas no máximo, 100, 120 mil. O tráfico de droga não perde força. O pecado não é aplacado. A cada instante surge uma denominação nova, a cada instante tem alguém dentro de um culto novo e não muda, a comunidade não muda. Eu, por exemplo, perdi dois irmãos assassinados envolvidos no tráfico de droga nessa comunidade. A gente olha para a comunidade e você não vê uma transformação, você não vê diferença, você não vê vínculo. E aí, é que está, a gente vai buscar aliança com esses pastores, a gente vai buscar relacionamento. Eu fui conversar com alguns, você imagina, 250 denominações. Se cada uma ofertasse 200 reais para uma aliança de pastores e 250 igrejas, somaria 50 mil reais. Seria um valor inicial para começar uma atividade social para mudar a história dessa comunidade? Seria um valor inicial usar a mão de obra voluntária desses próprios irmãos? Por exemplo, eu que congrego comigo, tem pedagogo, cabeleleiro, protético, barbeiro. Você imagina se esses irmãos que estão falando que querem fazer a obra de Deus, e os doassem uma hora do seu dia, um dia do seu trabalho. Imagina, cadê a igreja? Aí a gente está falando para caramba aqui que tem religiosidade, que não tem aliança, que não tem isso. Está todo mundo insatisfeito, mas ninguém faz nada. Não, boa, boa colocação. Parabéns. Seria a solução para o Brasil, né? A gente vai ficar fazendo falácias e falácias. Vamos voltar a passar a passar. Fique ligado, não sai daí, porque o Antenados volta já, já. Voltamos, então, para o terceiro bloco do Antenados na Geral. Eu ia passar aqui para o pastorito, mas acabei cortando o intervalo, mas vou te dar a palavra. O programa não para, né? Não para, o intervalo aqui. É um prazer estar com você. Muito obrigado. Inclusive, antes de eu falar, Pablo, você que sempre manda mensagem para mim, continua mandando aí. Estamos juntos, eu falo sempre aqui que o Antenados continua. Antenados continua, o pessoal manda mensagem e perguntas direto. E agora, antigamente, ele meia, agora tem o WhatsApp, é que é loucura mesmo. Mas vamos lá, o que eu ia falar é o seguinte, a palavra do pastor Maico, Maico, né? Foi muito interessante e pertinente. Real, real. Você perguntou como mudar isso. Cara, são três maneiras. Número um, pregando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Porque todos nós aqui, eu vou dizer aqui, eu não tenho uma pregação religiosa. Eu não tenho uma pregação meticulosa. Eu prego a praticidade para o cidadão sair da igreja e saber como ele vai agir na terça, na segunda, na quarta, na quinta. E esse tipo de pregação, em muitos lugares, não acontece. E aí, a pregação religiosa, eu costumo dizer que ela massageia o pecado. O cara se mantém ali dentro, na iniquidade, na promiscuidade, e ele consegue se sustentar. Não é mensagem, é massagem, né? É, na verdade. E não, e na verdade, com teor de santidade. Não, mas é um discurso certo. Mas não há coisa que vai confrontar o indivíduo. Confrontar mesmo. Enfra do inferno. Tá? Mas tem muita gente fazendo isso, pregando o verdadeiro evangelho. É a solução. Primeiro João 2, 6. João fala o seguinte. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Ele apontou uma situação sinistra. Por que que não muda a comunidade? Por que, cara, por que, na verdade, tá faltando igreja de Jesus? Tem muita gente abrindo igreja. Eu me consagro o nome do Pai do Felipe do Santo. O cara abre igreja. Abrir. O termo é perjúrio. Bota entre aspas. Porque eu não acredito nisso. Senipedizas. Sei lá o que que é. E o cara vai lá e monta o negócio. O problema é que tem gente pra ir atrás disso, Maicon. O problema é esse. Porque a questão não é nome de igreja, não é nada. A questão é seriedade do evangelho. Então, é a segunda coisa. E a terceira e última, que eu falei aqui em off, o problema é o ser humano. Porque tem a vaidade, filho. O problema não é a denominação ou a instituição. Eu não sou favorável nem à ideia só da instituição e nem não à instituição. Sou favorável ao ser humano, ao indivíduo. Então, se a igreja lutar pelo indivíduo, o que vocês abordaram aqui, nós vamos fazer a diferença. E o pior é que ele falou ali, que tem gente que pensa igual, mas não consegue se unir. É o homem, é o capeta, é o diabo, é o pecado, é tudo, irmão. Agora, vocês acham que se Jesus pisar hoje na maioria das igrejas, será que ele ia tomar um susto? Será que ele ia falar, que lugar é esse aqui? É meu ou parece comigo? A ação seria muito similar à que ele teve no templo, nos tempos dele. Ele entrou e saiu quebrando tudo. 70% das ações seriam assim. Porque, infelizmente, Pablo, é aquilo que eu já falei, eu volto a repetir, tudo aquilo que a gente criticou a vida toda, que nós somos cristãos protestantes, já que foi levantado essa ideologia sociológica, nós somos cristãos protestantes. No mês da Reforma é até pertinente falar sobre isso. Nós viemos oriundos de uma reforma, que, na verdade, não foi uma reforma, mas foi uma compra nova. Quando a gente tem uma casa e vai reformar ela, a gente não sai da nossa casa para fazer outra. Compraram outra casa. Na verdade, compraram outra casa. Não era a ideia de Lutero, nunca foi. Então, você que está em casa, se você se escandalizar com isso que eu estou falando, você precisa estudar um pouco mais sobre a reforma, sobre a história de Lutero. Lutero jamais quis fazer uma nova igreja. A ideia de Lutero era de consertar aquilo que havia de equivocado, aquilo que havia de errado dentro da dogmática da igreja, dentro da liturgia da igreja. E aí, o povo entendeu tudo errado. O povo entendeu tudo errado. E o povo entende tudo errado desde o começo. Quando Deus cria o homem, Adão e Eva colocam no jardim e falam, olha só, vocês podem comer de tudo que tiver para comer. Vocês só não vão poder comer dessa árvore. Conhecimento do bem e do mal. Porque senão vocês vão morrer. E aí Satanás vem e com uma palavra muito simples, ele consegue convencer o homem de que não é aquilo ali. Só um adendo, rapidinho. Qual o problema? Só para somar o que o Maicon falou e ele, estamos falando também o pastor aqui. Jobs Smith, fundador dos Mormons, Igreja de Esquisição dos últimos dias, ele vai orar no monte. Olha só. Orando, ele encontra o anjo Moroni. Essa é a biografia da igreja, que surge a denominação. E ao orar no monte, o anjo fala para ele, cara, a igreja está perdida. Você tem que reconstruir a igreja. O remanescente é você. Ele, mas como? Não, agora você vai vir ao arqueólogo, começa a cavar. E aí ele acha uma placa e está ali um dialeto egípcio. Mas ele não sei ler, então ele acha uma luneta. E depois ele vai ler e se converte no inglês. E ele monta o Evangelho de Mormon. Sabe qual é o problema? Aí eu volto de novo, Maicon. É que todo mundo quer ter a vaidade, a soberba, dizer, não, eu que fiz, a ideia é minha. Tem gente que tem vaidade intelectual, irmão. Vaidade intelectual. Então o cara quer falar algo diferente para ser diferente. Não foi ideia de Lutero, acredito na ideia de vocês aqui. Ok? Eu acredito nas igrejas sérias, eu acredito, por exemplo, estou conhecendo um pastor, acredito no teu ministério, acredito no teu ministério. Estão externando verdades. Então o que acontece? A questão não é denominacional. A questão é o ser humano. O ser humano, que o Lutero brigou, voltou tudo. Esse negócio está tudo bagunçado. Está tudo igual. É onde eu ia entrar. É onde eu ia entrar. É onde eu ia entrar. A gente estava falando isso antes de começar o programa, a gente estava falando isso lá no camarim, que se Lutero pudesse vir hoje, não pensou nem em Jesus, nem pensou nessa situação de Jesus entrar na igreja. A gente pensou em Lutero. Se Lutero viesse hoje e olhasse a situação que está hoje, ele tinha ficado quieto no canto dele no mosteiro. Ele tinha se isolado lá no mosteiro e ficava quietinho na dele. Porque tudo aquilo que a gente criticou a vida toda, a gente estava fazendo pior. Qual é o grande ápice da pré-reforma ali, antes de Lutero se revoltar, que está acontecendo? É a indulgência. Era vender lugar no céu, era aquela coisa toda. O que mais a gente faz hoje é vender lugar no céu. Na terra. A gente vende bênção na terra. A gente vende tudo hoje. A gente está vendendo tudo. A gente, além de vender lugar no céu, a gente está vendendo o divino. A gente está vendendo o poder de Deus. E qual é a solução para o Brasil? A solução é que Deus está no controle da sua igreja. É fé dos 310. Agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja revelada a principados e potestades. Então, a igreja do Senhor Jesus, as portas do inferno, não prevalece sobre ela. Você entender a igreja como um ser humano, né? Porque Deus usa a instituição, mas o ser humano é a igreja. Então, a solução é essa. E, infelizmente, era necessário que tudo isso acontecesse. Para que tivesse uma separação entre... Jô e trigo. Jô e trigo. E para que também houvesse uma identificação da verdadeira igreja de Jesus Cristo e aquela que não é. Infelizmente, também é necessário que aconteça isso. Porque, mesmo nessa religiosidade, muita gente está se convertendo de verdade. Essa fala do pastor Eutubezer é motivo de a gente dar glórias a Deus e confiar, né? Que Ele é o Senhor da igreja. Eu quero confessar um pecado aqui e dizer que, possivelmente, em alguns momentos da minha vida, eu já me peguei pensando que eu sou alguém que posso resolver o problema. Só que, na verdade, eu sou alguém também que pertenço ao dono da igreja. Ele é o maior interessado em resolver tudo. Ele é o maior interessado em criar aliança. Ele é o maior interessado em juntar, em aliançar, em promover o amor, a lealdade, a fraternidade. Que eu tanto trabalho e vivo em função de que isso aconteça. Mas eu só sou um agente. Eu não posso achar que, possivelmente, através de mim, isso vai acontecer de maneira totalizada ou plena. Eu quero acreditar que eu preciso, né? Nós precisamos acreditar que o nosso Deus, a qualquer momento, vai agir de acordo com aquilo que Ele já deseja. Que é o propósito dEle. Que a igreja é dEle, né? Nós só estamos cuidando. Enfim, dentro dessa discussão toda, eu acho que o nosso discurso de atração mudou. Por isso que a gente sabe que tem pastor vaidoso. Que eu acho que é o ápice absurdo. Por que existem líderes mundanos? Mundano no termo atraído pelos sentimentos e princípios desse mundo. Ou desprincípios, sei lá se esse termo existe. Falta de princípio do mundo. Quando a gente começa a compreender o Evangelho, Você percebe João Batista pregando e falando, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depois você percebe que algum tempo depois, João Batista morre e Jesus começa o seu ministério. E Jesus começa o mesmo discurso, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você percebe que não existe diferença entre a pregação de um para o outro. Você vê que eles falam as mesmas coisas. E a atração de quem eles querem que se converta é exatamente através do arrependimento. Se não há uma mudança da mente, se não há uma metanoia, se a nossa mente não mudar... A minha história de vida é... Eu entrei para a igreja muito novo, fornicador, masturbador, envolvido com vídeo pornográfico, um baita mentiroso, hipócrita, eu. Eu era esse cara. Há cinco anos atrás eu me converti a Jesus, mesmo sendo da igreja durante todos esses anos. Então, você imagina... Dentro da igreja. Dentro? Pregando. Eu era conferencista, eu era convidado para pregar em dezenas de lugares, eu era líder de juventude, eu era referência para um monte de gente e eu era um baita hipócrita. Então, eu penso que esse estilo de vida muita gente pode estar vivendo hoje. E eu quero dizer que eu acredito, eu acredito, porque isso mudou a minha vida. Eu acredito que pode ter gente em casa agora vendo esse programa que talvez não tenha coragem de expor como possivelmente hoje eu tenha essa coragem. Mas eu estou livre, livre da mentira, livre do engano, da hipocrisia. Eu ranquei as minhas máscaras. Mas para isso eu tive que pagar um preço. E aí é um preço que possivelmente a gente não está disposto a pagar. O que a gente pode dizer agora para a audiência, tanto o grande líder religioso como o novo convertido que está agora, para ele viver ou ser essa próxima geração, que ele está pegando esse bastão aí que vai passar para uma próxima geração e deixar um bom exemplo, para a gente passar um bom ensino, uma boa doutrina, uma sã doutrina para esse povo. O que a gente pode dizer para gerar uma geração sem religiosidade, mas um evangelho sadio. Eu queria pegar o gancho do meu irmão Maicon. Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. Vinde a mim todos vós que está descansado e oprimido, não é? E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, não é? Que o jugo dele é leve e suave. Jesus Cristo naquele momento, ele se coloca como rabino. Na época de Jesus, todo rabino tinha um peso de jugo, não é? Mas Jesus está dizendo que o jugo dele, ele é muito leve. Para quem Jesus está se referindo? Para o religioso. O religioso precisa vir a Jesus porque ele está cansado. Tem muita gente cansada hoje. Desse peso, dessas regras, desse jugo, dessas leis, não é? Cansado de viver uma vida pseudo cristã, uma mentira, como o que o irmão Maicon acabou de falar. Aí Jesus Cristo disse para essas pessoas, para esses religiosos, Vinde a mim que eu vou tirar esse peso de você. Vou tirar de você esse cansaço, essa mentira que estão vivendo. E vocês vão pegar o meu jugo que ele é suave. Vocês vão parar de ser religioso. Viver a verdadeira religião. A verdadeira religião. Eu sou livre, mas ao mesmo tempo santo. Em Cristo Jesus. Isso. Que se resume em dois mandamentos, né? Liberdade com santidade. Amar a Deus e o próximo. Isso. Isso resume toda a lei. O Pablo, eu queria deixar como palavra, é o final do programa já? Falta mais um bloco. Ah, tem mais um. Mas tem um minuto para o intervalo. Beleza. Então, antes do intervalo, você pode ler em casa Apocalipse 1, 17 e 18, e o contexto de Apocalipse 2, de versículo 1 e 2. De versículo 18, o João vai dizer o seguinte, que existem sete estrelas e sete candeeiros. No capítulo 1, ele vai dizer quem são as sete estrelas e quem são os sete candeeiros. Ele vai dizer que as sete estrelas são os sete anjos e os sete candeeiros são as sete igrejas. Quando ele escreve o capítulo 2 de Apocalipse, ele fala assim, ó, daquele que era, daquele que era e que é, da parte dele, escreve ao anjo da igreja, ao anglo, ao mensageiro da igreja. Aí ele fala, para concluir, ele fala aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e aquele que passeia entre os candeeiros. Eu quero dizer a cada líder, você está na mão do Senhor, seja fazendo bem ou fazendo mal. É ele quem julga e ele quem pune. E ele está passeando no meio da sua igreja. Ele está no controle da igreja. A igreja não está perdida nem parada. É, o papo está bem maduro aqui hoje, viu? Que bom. Então, ainda tem mais um bloco, notícia boa para você aí. Não saia porque é tipo a volta de Cristo. É um piscar de olhos, a gente já volta aqui e finaliza o programa Antenados na Geral. Manda fogo, fogo manda ver, vem pra guerra, eu vou derrotar você, doido pra falar, mas aqui é nós, quase no mar. Estamos de volta para o quarto e último bloco do Antenados na Geral. Quero deixar aqui uma última pergunta para os pastores. A gente está falando aqui de religiosidade. A ruim, a boa, a verdadeira, a falsa. Mas essa ideia já está há anos no coração e na mente do povo. De religião. Tanto é que a gente falou que é questão sociológica. Mas será que dá para mudar essa ideia errada? Será que ainda dá tempo? Dois mil anos se passaram, mas dá tempo de consertar esse erro da interpretação, do significado, da etimologia da palavra religiosidade? Será que a gente consegue mudar esse termo? Ou, se tem solução, qual é o caminho? O que devemos fazer? Devemos aceitar e interpretar como o povo interpreta só para se relacionar, identificar? Ou a gente deve bater contra, negar, ir de frente para trazer o sentido real da verdadeira religião? Trazer a humanidade. Se a igreja se tornar humana, porque a igreja está se tornando inumana. Você está vendo um contexto de materialismo, consumismo, avareza, as pessoas, imediatismo. Então, se a igreja se tornar humana, porque Jesus se humanizou, João 14, o verbo se fez carne. Você tem lugares e lugares em que santidade é tido como as pessoas se tornaram pessoas chatas, pessoas insociáveis, pessoas não comunicáveis. Mas será que a culpa de santidade é impecabilidade? Será que a culpa vem do púlpito? Não, com certeza. Porque eu já falei, o ser humano é resultado de crenças e valores. Então, quando você é criado dentro de um estigma, para você se libertar daquilo, meu amigo, é muito complicado, porque a mamãe dizia, por isso que Pedro, primeiro a Pedro 18, ele diz, não foi mediante prata, nem ouro, nem por tradições que aprendeste de vossos pais, mas foi pelo precioso sangue do Cordeiro Imaculado, que foi purificado. Ou seja, Pablo, qual a ideia que eu tenho? Humanidade. Eu vou terminar essa fala com Mateus 5, versículo 1. Jesus começa o seu, o sermão da montanha, ele começa com os 12 em sua volta. Os 12 em sua volta. Ele abre a palavra macairos ou macairós, feliz, muito feliz, felicíssimo. São vocês que andam na contramão desse estirpe social que nós estamos tendo aqui, que é a palavra para hoje. Jesus vem com tudo. Só que quando ele termina, Pablo, como é que ele termina? Com a multidão. Mateus 7, 28, falando, ninguém fala como ele. Esse homem fala diferente, ele fala como quem tem autoridade. Ou seja, a humanidade, a santidade de Jesus, atraía, ela não repelia. Então, se a igreja se tornar essa igreja humana, essa santidade que revela o que ele fez aqui agora, poxa, eu tenho falha, eu sou o Paulo, que o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, está sempre de mim, eu estou frito, eu sou um miserável pecador. Se essa igreja viver isso de modo geral, aí, meu amigo, vai acabar esse conceito, essa bobeirada, aí o cara vai ser humano. Eu acredito em pessoas que são autênticas. Isso pode começar onde? No púlpito. Porque se tiver líder no púlpito, prolixo, levando uma ideia que é quase um sumo Deus, sei lá o quê, meu amigo, vai continuar esse negócio. E as pessoas morrendo, sofrendo, distante, é a ideia que a reforma trouxe. Os caras celebravam a missa de costas para a igreja. Então, enquanto continuar esse negócio, não vai mudar, cara. Renan também coloca, a gente só tem cinco minutinhos, vamos lá, vamos dividir aqui, dois para cada. Tudo está nisso daí. Amar a Deus sobre todas as coisas, você vai diretamente ligar a viver uma vida de santidade. Se você ama a Deus, você se separa. E santidade não é impecabilidade, a gente precisa entender isso. Eu ser santo não significa dizer que eu não vá pecar. A minha natureza me leva a pecar, até quando eu não quero. Paulo acabou de falar, o pastor Ailton acabou de citar. Na verdade, não acabou de falar, ele falou muito tempo atrás, mas o pastor Ailton acabou de citar. Santidade é quando eu não tenho prazer no pecado. E isso só é possível quando se ama a Deus. Quando você ama a Deus, você não vai ter prática pelo pecado. E depois de amar a Deus, você precisa amar o teu próximo. O segredo para a resolução dos problemas é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Quando a igreja começar a entender a importância de se amar pessoas, de que o evangelho é pessoas, e que Jesus se deu por pessoas, e que tudo deve girar em torno do amor por vidas, a igreja vai se consertar. Deus não habita em templo feito por mãos humanas, né? A imagem de Deus é o próximo. Ele disse, né? Tive fome, me desce de comer. Então, isso que é interessante, né, Maico? É, eu entendo que Deus escolheu ser amado no homem. Eu não tenho como agora ir lá no céu... Então, o ateísmo militante é quando você maltrata o ser humano. Aí você profana o templo do Deus vivo. Certamente. Eu não tenho como ir lá no céu agora e dar um abraço em Deus e falar, eu te amo. Mas eu tenho como abraçar o pastor Alan agora, o pastor Bezerro, o Renan, você, e manifestar o meu amor por Deus através da minha relação contigo. Então, eu ainda continuo batendo a tecla da ideia de que se nós nos amarmos entre nós, porque esse é o cartaz que a igreja precisa, né? A gente está gastando tubo de dinheiro fazendo evangelismo, missões e um monte de coisa para atrair pessoas para levar para dentro de um sistema falido, destruído, hipócrita, mentiroso, corrompido, que é a estrutura denominacional atualmente. Inclusive, é que eu também estou inserido. Como é que a gente vai converter gente para ir para um ambiente onde a gente quer também resolver? Enfim, o que a gente tem que fazer? Resolver a igreja? Resolver os ímpios que têm que se converter? A gente não sabe nem como faz. Mas a minha compreensão é a ideia de que Jesus falou que se a gente quiser identificar, ser identificado como discípulo, a gente precisa de amar uns aos outros. Eu acredito na aliança da igreja, no amor entre as pessoas. Eu creio que um dia Deus vai atender o pedido de Jesus. Que ele seja um assim como eu sou contigo. Pastor Alain também tem segundos, vai lá. Segundo mesmo? Dois sistemas muito fortes levaram Jesus à cruz. Primeiro, a política. Precisamos falar isso. Isso, a democracia. Através da figura dos romanos, Barabás, queremos Barabás, Barabás. O povo preferindo Barabás, levaram Jesus à morte. Depois, os cinedros, os religiosos daquela época, levaram Jesus à cruz. O que eu quero dizer com isso? É um sistema que vai combater sempre a verdadeira igreja de Cristo. É algo que nós vamos ter que saber lidar em trabalhar com isso e acreditar que Deus está no controle de tudo. A sua igreja sempre militará e vencerá. Em nome de Jesus. Amém. O debate foi bem edificante, apesar de algumas controvérsias, mas no final a gente chegou aqui na paz do Senhor. Porque é isso mesmo. A gente aprende, né? A gente está sempre aprendendo. Ninguém nunca sabe tudo. A gente está sempre crescendo em graça, em conhecimento, de glória em glória, de força em força, né? Isso que é importante. Acho que a humildade é o segredo também da solução para a igreja brasileira. Então, você que está aí do outro lado da telinha da Boas Novas, tenho certeza que você foi muito abençoado com o debate de hoje. Não perca, porque amanhã estaremos aqui novamente. Quero desejar a você um beijo grande e até a próxima. Deus abençoe. Eu quero ver quem vai pular mais alto que eu Hoje o culto é dos jovens É festa na igreja Vou junto com a galera Vou pular, vou dançar Aproveite a festa Aproveite a festa Aproveite a festa Aproveite a festa Aproveite a festa